Irmão 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 Cucar 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 Em 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 Pressa 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 Bem-vinda 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 Longe 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 Queimar 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 Ciência 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 Fogo 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 Irmão Irmão Colocar Colocar Em Em Pressa Pressa Bem-vinda Bem-vinda Longe Longe Queimar Queimar Bonec de neve Bonec de neve Ciência Ciência Fogo 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 Sluitário 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 Eletricum 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 Erros 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 Eletricum Ferrovii 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 Ferrovia Saltar 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 Rota 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 Névoa 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 Guilson 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 Solitário Solitário Elétrico Elétrico Erros Erros Deitar Deitar Ninguém Ninguém Ferrovia Ferrovia Saltar Saltar Rota 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 Névoa 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 Guilson Guilson Acontecer 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 Exemplo Uralha 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 Sobrevivência 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 Sorte 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Imagina 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 Salve 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 Rocha 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 Lento 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 Acontecer Acontecer Exemplo Exemplo Orelha 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 Sobrevivência Sobrevivência Sorte 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Salve Salve Rocha 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 Lento 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 Todo Logista 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 Senhorita 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 Frente 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 Conjunto 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 Escorrendo 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 Buraco 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 Informação 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 Atrás 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Todo Todo Logista Logista Senhorita 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 Kei algorithms Senhora En?' En Conjunto Conjunto Escorrendo Escorrendo Buraco Buraco Informação Atrás Atrás Por sorte Por sorte Razão 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 Serviço 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 Finho 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 Ouvir 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 Exposição 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 Estar Exposição Estar. Museu. 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 Alimentação. 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 Passado. 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 Razão. Serviço. Serviço. Falhou. Falhou. Ouvir. Ouvir. Exposição. Exposição. Servoso. Servoso. Estar. Estar. Museu. Museu. Alimentação. Alimentação. Passado. 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 Sonolento. 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 Classe. Classe. Classe Classe Solta 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Fritar 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 Mover 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 Exame 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 Bebida 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 Vesibol 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 Próprio 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 Sonolento Sonolento Classe Classe Solta 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 Eu mesmo Eu mesmo Fritar Fritar Mover Mover Exame Exame Bebida Bebida Vésibol Vésibol Próprio Próprio Nós 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 Ordem 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 De 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 Pópto 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 Brato Barato 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 Fábula 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 Quadra 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 Neve 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Nós. Nós. Ordem. Ordem. D. D. Pópto. Pópto. Brato. Brato. Fábula. Fábula. Quadra. Quadra. Neve. Neve. Esta noite. Esta noite. Desenho animado. Desenho animado. Esposa. 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 Local. 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 Vanha. 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 Ebalha. 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 Enquanto. 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 Escriturário. 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 Esqueço. 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 Solgade. 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 Brinde do sol. Brinde do sol. Brinde do sol. Brinde do sol. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Esposa. Esposa. Local. Local. Venha. Venha. Abelha. Abelha. Enquanto. Enquanto. Escriturário. Escriturário. Esqueço. Esqueço. Solgade. Solgade. Brilho do sol. Brilho do sol. Ao longo. Ao longo. Tornar-se. 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 Importante. 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 Inseto. 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 inseto Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Resistente 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 Torcer 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 100 100 100 100 Durante 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 Ocultar 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 Tornar-se Tornar-se Importante 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 Inseto Inseto Lugar 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 Torcer. Sem. Sem. Durante. Durante. Ocultar. Ocultar. Como. 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 Nascermos. 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 Obrigado. 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 Motorista. 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 Evento. 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 Reciclar. 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 Outro. 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 Solid. 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 Noite. 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 Famoso. 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 Como. Como. Nascermos. Nascermos. Obrigado. Obrigado. Motorista. Motorista. Evento. Evento. Reciclar. 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 Outro. Outro. Solidou. Solidou. Noite. Noite. Famoso. Famoso. Para. 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 Corredor. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Ator. 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 Penso. 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 Atividade. Atividade 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 Como 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Comunicar 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 para para corredor corredor meio ambiente meio ambiente homem de negócios ator ator anjo anjo atividade atividade como como nas proximidades nas proximidades comunicar comunicar pipa 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 engenheiro 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 Construir Olá 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 Programador 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 Poucos 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 Cientista 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 Manhã 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 Mãe 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 Nubuloso 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 Pipa Pipa Engenheiro Engenheiro Construir Construir Olá Olá Programador Programador Poucos Poucos Cientista 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 Nubuloso Emprestar 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 Surpreendente 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 Branco 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 Você 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 Bola 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 Mudança 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 Precisar 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 Dentista 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 Plástico 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 Linha 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 Empestar Empestar Surpreendente 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 Branco Branco Você 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 Bola Bola Mudança Mudança Precisar 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 Dentista Dentista Plástico Plástico Linha 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 Clique, clique, clique. Excelente, 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 excelente. Segredo, 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 tigela, tigela. Canto, 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 canto. Canto, introduzir, 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 introduzir. Sepultura 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 Presidente 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo mundo Igreja Igreja Clique Clique Excelente Excelente Segredo Segredo Tigela Tigela Canto Canto Introduzir Introduzir Sepultura Sepultura Presidente Presidente Todo mundo Todo mundo Pergar 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 Adiante 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 Facto 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 Acima 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 Seu 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 A FUMAÇA FELIZ FAVORITO SEGURANÇA MANDAR 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 PARGAR PARGAR ADIENTE 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 FACTO FACTO ACIMA ACIMA SEU SEU FUMAÇA 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 FELIZ FELIZ Favorito Favorito Segurança Segurança Mandar Mandar Aqui 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 Escolher 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 Borda 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 Ponto 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 Construção 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 tipo selvagem 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 Deus 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 parece 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 cedo 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 aqui aqui escolher escolher borda borda ponto ponto construção construção tipo 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 selvagem 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 Deus Deus parece 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 cedo 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 eu 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 capacete 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 Somente Amiga 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 Inventar 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 Legal 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 Perder-se 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 Ausente 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 Voluntário 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 Velozes 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 Eu Eu Capacete 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 Somente Somente Amiga Amiga Inventar 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 Ausente Voluntário Voluntário Velozes Velozes Telescópio 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 Perna 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 Planeta Planeta Enviar Tesouras 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 Veículo 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 Leve 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 Novo 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 Diretor 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 Milho 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 Telescópio Telescópio Perna 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 Planeta Planeta Enviar 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 Tesouras 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 Têm Lá Entreti Estouras Têm 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 Lá Têm Têm Diretor. Milho. Milho. Dinheiro. 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 Osso. 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 Estrava. 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 Clima. 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 Rainha. 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 Honesto. 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 Teste. 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 Remédio 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 Internet 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 Dinheiro Dinheiro Osso Osso Estrada Estrada Clima Clima Rainha Rainha Honesto Honesto Futuro Futuro Teste Teste Remédio Remédio Internet 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 Artista 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 Clássico 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 Brilhante 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 Seguro 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 Cozinhar 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 Ocans Azul 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 Caso 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 Prejuízo 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 Porcento 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 Artista 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 Clássico Clássico Brilhante Brilhante Seguro Seguro Cozinhar 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 Ocans Ocans Azul Azul Caso 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 Prejuízo 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 Porcento 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 Simbolo 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 Avião 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 Esquerda 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 Vejo 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 Sentir 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 Relatório 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 Estranho 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 Cartão Postal Cartão Postal Lírio 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 Avião Avião Esquerda Esquerda Vejo Vejo Sentir Sentir Relatório Relatório Estranho Estranho Cartão postal Cartão postal Lírio 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 Nome Nome Rápido 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 Inteligente 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 Escorregar 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 Respeito 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 Brinquedo 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 Ensolarado 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 Anel 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 Rico 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 Diferença 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 Cumprimentar 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 Inteligente Escorregar Escorregar Respeito Respeito Brinquedo Brinquedo Ensolarado Ensolarado Anel Anel Rico Rico Diferença Cumprimentar Cumprimentar Opinião 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 Passar 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 Indiano 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 Cuidado 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 Prime choose Escapar 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 simples cão 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 toque 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 proprietário 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 em linha Rita Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Opinião. Opinião. Passar. Passar. Indiano. Indiano. Cuidado. Cuidado. Escapar. Escapar. Simples. Simples. Cão. Cão. Toque. Toque. Proprietário. Proprietário. Em linha Rita. Em linha Rita. Caro. 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 Um negócio. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Ásia. 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 Cheio. 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 Ventoso. 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 Retângulo. 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 Viagem. Viagem 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 Obedecer 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Caro Caro Um negócio Um negócio Período De férias Período De férias Ásia Ásia Cheio Cheio Ventoso 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 Retângulo 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 Viagem Viagem obedecer obedecer mercado mercado vender 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 Ainda 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 Balde 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 Rabo 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 Choro 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 Seco Aceita 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 Convite 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 Cibonete Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Vender 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 Ainda 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 Balde 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 O Ainda O 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 Seco. Seco. Aceita. Aceita. Convite. Convite. Sebonete. Sebonete. Lado fora. Lado fora. Paredes. 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 Escritório. 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 Bravo. 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 Nublado. 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 Significar. 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 Cidad. 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 Choc. 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 Oi. 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 Sugerir. 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 Partida. 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 Pared Escritório Escritório Bravo Nublado Significar Significar Cidade Cidade Choque Choque Oi Sugerir Sugerir Partida Partida Olvo 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 Tigre 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 Empurrar 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 Estude 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 Desperdício 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 Voe 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 Parque 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 Veishe Cunitars 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 Senhor 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 Ovo Ovo Tigre Tigre Empurrar Empurrar Estude Estude Desperdício 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 Voe 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 Parque Parque Baixa 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 Cunitars 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 Frio 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 Lua 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 I I I Piloto 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 Procurar Procurar Importam 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 Criança 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 Círculo 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 Distrito 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 Máquina 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 Frio Frio Lua Lua I I Piloto Piloto Procurar Procurar Importam 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 Criança Criança Círculo 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 Distrito Distrito Máquina 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 Volta 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 Friado 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 Árvora Árvora Sopa 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 Advogado 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 A principal A principal A principal A principal Coltar Cutar 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 Crida 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 Através 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 Volta Volta Friado 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 Masculino Masculino Árvora Árvora Sopa 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 Advogado 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 A principal A principal Cutar 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 Querida 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 Através 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 Chão 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 Descobrir 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 Difícil 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 Deixei 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 Deixei. Cavalo. 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 Ampla. 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 De suporte. De suporte. De suporte. De suporte. Ilha. 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 Programa. 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 Fraco. 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 Chão. Chão. Descobrir. Descobrir. Difícil. Difícil. Deixei. Deixei. Cavalo. 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 Ampla. Peçaporte. Peçaporte. Ilha. 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 Especial 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 Postar 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 Sombrio 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 Coração 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 Objetivo 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 Claro 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 Histórico 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Mês 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 Questionário 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 Especial Postar Postar Sombrio Sombrio Coração Coração Objetivo Objetivo Claro Claro Histórico Histórico Qualquer coisa Qualquer coisa Mês Mês Questionário Questionário Poema 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 Já 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 Meio 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 Amarelo 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 Gráfico 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 mestre 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 impressionar 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 Klube 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 Rosa Glitz 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 Poema Poema Já Já Meio Meio Amarelo 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 Gráfico Gráfico Mestre Mestre Impressionar Impressionar Clube Clube Rosa 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 Glitz 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 Acreditam 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 Febre 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 Rir 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 Juntos Juntos Jintos Juntos Juntos Peru 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 As Vezes Às vezes, às vezes, às vezes, mensagem, 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 mensagem. Lavo, 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 lavo. Temperatura, 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 temperatura. Temperatura, implorar, implorar, implorar. Acreditam, acreditam. Febre, febre. Rir, rir. Juntos, juntos. Peru, Peru. As vezes, às vezes, mensagem, mensagem. Lavo, lavo. Temperatura, temperatura. Temperatura, implorar, implorar. Lição, 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 lição. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Biblioteca. 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 Retorna 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 Terra 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 Usualmente 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 Calendário 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 Lançar 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 Relaxar 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 Lida 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 Lição Lição Além disso Além disso Biblioteca Biblioteca Retorna 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 Terra 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 Usualmente Usualmente Calendário Calendário Lançar Lançar Relaxar Relaxar Liga Liga Flutuador 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 Forte 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 Personagem 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 Aguarde 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 NUVEM 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 GANHAR 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 IUTRONICUM 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 SUSUR 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 ESTRAJAR-ME 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 FLUTUADOR 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 forte personagem personagem aguarde adorável nuvem nuvem ganhar ganhar eutronicum eutronicum sussurro estrangeiro 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 enigma 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 Subtrair 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 Banulho 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Banco 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 Soldável 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 Perigoso 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 Luta 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 Poupar 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 Violento 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 Enigma Enigma Subtrair Subtrair Barulho 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Banco 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 Saudável 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 Perigoso 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 Luta 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 Poupar 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 Violento Violento Três 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 Engraçado 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 Dragão 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 Espaço 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 Plantar 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 Pintura 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 Diligente 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 Ciclo 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 Queluroso 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 Local na rede internet 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 Treze Treze Engraçado 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 Dragão Dragão Espaço Espaço Plantar Plantar Pintura Pintura Diligente Diligente Ciclo Ciclo Caloroso Caloroso Local na rede internet Local na rede internet Questão 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 Bolo 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 Metade 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 Lembrar 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 Leloup Tears 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 Ton 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 Novo 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 Nevado Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Orgulhoso 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 Questão Questão Bolo Bolo Metade Metade Lembrar Lembrar Poluir Poluir Ter 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 Tor Tor Nevado 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Orgulhoso 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 Vestir 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 Desear Natureza 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 Suave 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 Porquê 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 São UL Verifica 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Aconselhar 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 Hamburger. Vestir. Vestir. Passear. Passear. Natureza. Natureza. Suave. Suave. Por quê? Por quê? Saúde. Saúde. Verifica. Verifica. Com licença. Com licença. Aconselhar. Aconselhar. Hamburger. 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 Durido. 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 Fresco. 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 Sair. Seguir. 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 Garganta. 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 Castanho. 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 Refeição. 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 Tamanho. 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 Cossar. 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 Pogar. 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 Manter. 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 Dourido. Dourido. Fresco. Fresco. Sair. Sair. Garganta. Garganta. Castanho. Castanho. Refeição. Refeição. Tamanho. Tamanho. Caçar. Caçar. Pogar. Pogar. Manter. Manter. Tamanho. 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 Tamanho.